Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar com vocês sobre mais um pouquinho desse transtorno de personalidade. Muitas e muitas e muitas pessoas estão cada vez mais cientes de que eles existem e como eu sempre digo, o mundo se divide em pessoas do bem e pessoas do mal. Eu quando descobri sobre esse transtorno, quando Deus me revelou sobre essas pessoas, eu fiquei em choque porque eu nunca imaginei que essas pessoas tinham consciência da maldade, da inveja, de todo o mal que eles fazem e desejam para outras pessoas. Eu tive convívio com várias delas, inclusive eu já falei sobre isso várias vezes aqui com vocês e eu conheço essas pessoas mais a fundo, então eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que pode, o que levou essa pessoa a se tornar essa pessoa e coisas que elas me diziam, né? Que hoje eu entendo porque elas diziam, então isso só ainda comprova que elas têm consciência assim do mal que elas fazem de toda a máscara que elas usam para tentar manipular e convencer as pessoas, tentar enganar as pessoas para que elas possam fazer aí o jogo delas. Mas eu vou falar um pouquinho sobre elas com vocês. O que eu conheço delas, porque eles nunca que vão chegar e falar Oi, sou eu aqui, tal pessoa, eu sou narcisista e eu sou perversa e olha, eu faço isso, isso e isso e vocês são tudo uns tonto e eu engano vocês e vocês são tudo uns bobos que deixam a emoção de vocês passar por cima vocês acreditam nas pessoas porque vocês não têm Deus em primeiro lugar, enfim tudo isso, né? Que realmente é um pouquinho do que eles pensam sobre nós Na verdade, no íntimo, no íntimo mesmo, eles têm inveja porque eles gostariam de ser como nós mas eles não conseguem. Não conseguem porque não querem entregar o controle para Jesus que é o único que pode ali entrar em favor deles para salvá-los Mas o que eu percebo em geral em todos eles, inclusive foi algo que a minha psicóloga me disse que essas pessoas sofrem muito, né? Elas são muito infelizes porque eles não acreditam neles mesmos eles não acreditam que eles são capazes de nada Eu acho que seja porque na infância algo aconteceu ou alguém implantou isso na mente dessas crianças sempre um pai, uma mãe ou sei lá quem foi falando que, até na escola, muitos acontecem bullying na escola falando que você é uma porcaria, você não é capaz de nada, você não consegue fazer nada você e a criança, por ter aquela pessoa ali com a admiração daquela pessoa, uma mãe ou um pai acredita que aquilo realmente seja a verdade do que ela é o que é uma mentira, porque nós somos o que Deus diz que nós somos e Deus diz que nós somos filhos amados dEle que nós somos pessoas criadas à imagem dEle que nascemos para fazer o bem, para resgatar almas para Ele porque o diabo veio para destruir as obras de Deus lembra lá, no começo de tudo? Adão e Eva é tão claro gente, para mim hoje Adão e Eva no paraíso Deus falou, olha aqui o paraíso, não tem sofrimento, não tem dor, não tem doença, não tem nada tudo para vocês, vocês têm da comida que vocês não precisam pagar, vocês não precisam trabalhar paraíso paraíso, a única fruta que vocês não podem comer é dessa árvore e aí, o que aconteceu? Ali, o diabo, como sempre, desde lá ele é astuto, como essas pessoas que são usadas por ele, fazem igualzinho eu falo para vocês com autoridade, porque eu vejo essas pessoas, eu sei quem elas são e a maneira que elas agem é igualzinho, é o próprio diabo agindo através da vida delas é sedutora de uma maneira tão assim, que você não percebe quase quase, né? Mas graças a Deus eu percebo de todas e ainda Deus revelou, confirmou, e aí eu lembro, né? Depois que Deus revela, eu falo por isso que ela falou isso, por isso que ela tentou todas elas, pelo menos comigo, porque é o maior intuito do diabo, qual que é? É destruir a sua fé, é te afastar de Deus, porque aí para te destruir, para acabar com a tua vida e te levar para o inferno junto com ele, é um palito, né? Então, lá atrás, ele foi e usou a Eva, convenceu a Eva com a sedução, né? Dele falando que se ele comesse do fruto, ele teria o conhecimento do bem e do mal e ele poderia conhecer das coisas assim como Deus e aí ela foi, achou muito interessante e provou da maçã e foi e convenceu Adão também e ali entrou o pecado no mundo, porque aí Deus falou, se você comer dessa maçã, desse fruto, dessa árvore você morrerá. E Deus, como é Deus de palavra, ele falou e aconteceu quando ele descobriu que eles desobedeceram a Deus, passaram por cima da lei então ali entrou a morte e então o que ia acontecer? Toda a criação de Deus agora morreria e ia acabar e o diabo, nossa, feliz da vida, destruir, conseguir ganhar de Deus porque ele sempre achou que ele é melhor do que Deus, né? Só que Deus, gente, Deus é o todo poderoso, ele é o criador de tudo ele é... não tenho palavras, não existem palavras pra dizer o quão poderoso contanto que o inimigo não pode tocar na vida de ninguém sem antes passar sobre a autorização dele nada é feito sem a permissão dele ele é que é o dono de tudo, ele é que manda, ele é que controla tudo e todos mas porque ele nos ama demais ele teve piedade, compaixão, misericórdia e através da graça dele pra vencer o mal pra nos salvar da morte ele enviou o seu filho Jesus pra morrer por nós através do sangue derramado na cruz por todos nós, que todo aquele que crê nele e foi entregar sua vida a ele crê nele e confessar com a sua boca que Jesus é o salvador então aí você passa a viver uma vida, uma nova vida uma nova atitude e sendo obediente aos mandamentos de Deus temendo a Deus, temente a ele sim porque ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de justiça então é maravilhoso o que ele fez pra nos salvar e o diabo, eu digo aqui pra vocês tudo isso porque todas essas pessoas que eu tive perto de mim o que elas mais tentaram todo esse tempo era vir com as táticas, as estratégias, as manipulações que eles têm essa sedução pra me afastar de Deus mas graças a Deus elas nunca conseguiram então é uma coisa assim que eles estão o tempo inteiro tentando te tirar da presença de Deus e te afastar de Deus te tirar da igreja mas como é que eles vão fazer? eles não vão chegar e falar pra você olha, não vai pra igreja igreja é ruim não eles vão falar que eles amam a Deus que Jesus é a salvação eles vão até pra igreja mas aí o que vai acontecer? ela vai começar a te contar que ai, você viu o que aconteceu? aquela pessoa lá da igreja o pastor fez isso, não sei o que aquela moça da igreja fez aquilo e aí ela vai tentar de tudo mas de uma maneira que ela tá só te contando, entendeu? mas olha o que fizeram ou ai, você viu que roubaram dinheiro aquela igreja tudo usou era tudo mentira e aos pouquinhos se você não tiver uma fé firme em Deus e saber realmente que não são as pessoas é Deus e que pessoas erram e existe pessoas do mal até dentro das igrejas muitos estão lá se você tem a sua fé em Deus em Jesus nada vai te desviar e te deixar de acreditar independente do que fizeram ou deixaram de fazer em tal igreja enfim mas eles vão tentar de tudo e é desse jeitinho igualzinho a serpente fez lá quando seduziu a Eva a comer do fruto da maçã então vocês tem que estar atentos a isso sempre falando que estão muito preocupados com você e ai você vai contar coisas da sua vida mas você vai perceber gente é muito fácil de reconhecer essas pessoas e perceber então eu vou falar aqui diretamente com vocês de uma maneira que vai ficar assim bem claro pra todos tudo que desagrada a Deus eles vão tentar ingerir na sua mente na sua vida de uma maneira onde você nem vai perceber isso é que é manipulação então você sabendo o que é manipulação e com homologagem pra te manipular você vai ficar atenta então qual que é a minha sugestão aqui pra todos vocês com certeza me desculpa a sinceridade mas com certeza vão ter pessoas ao seu redor que tem esse transtorno porque são muitas pessoas no mundo são muitas é uma coisa assim e você tem que ter noção disso consciência disso não tenha medo não se assuste mas também não se segue achando que eles não existem porque provavelmente se você pensa assim que eles não existem que eu tô doida aqui falando alguma coisa louca é porque você provavelmente já tá atendo essa pessoa é porque eles já fazem isso com as pessoas que estão ao redor deles pra que você nunca acredite realmente que isso exista que nem o diabo faz ele quer que você não acredite que ele exista porque aí ele pode agir sem você se cuidar sem você se defender né você não tem aí como se proteger dele porque você acha que ele nem existe então pra que você vai se preocupar com isso né não que seja uma preocupação porque quem tem Deus Deus é maior Deus é poderoso e ele cuida de nós mas as pessoas que não tem essa consciência estão aí a deriva dessas pessoas que são pessoas que só querem o mal do seu próximo muitas delas não são perversas mas são pessoas que não vão te agregar nada elas só recebem elas não doam então elas vão só falar coisas pra você que vão te encher vão te fazer sentir especial porque eles usam o nosso ego pra nos fazer sentir bem com nós mesmos e aí a gente cria uma simpatia por aquela pessoa e aí onde que eles entram com a maldade deles e implantando essas coisas nas nossas mentes pra que a gente se afaste de Deus e que aí então eles possam realmente destruir você né nós com maior facilidade não ignorem a intuição de vocês e eu vou aqui dar os passos passo a passo pra vocês conseguirem identificar essas pessoas eu vou contar algumas experiências e aí vocês vão começar a pensar eu quero que vocês pensem assim em primeiro lugar pessoas que estão ao seu redor então vamos começar assim pensando nos amigos as pessoas mais próximas ou pessoas que você mais admira sabe aquela pessoa que você mais admira então que não é Deus tá porque o certo seria a gente admirar em primeiro lugar Deus pessoas que estão ao teu redor que são amigos né que alguns parecem ser amigos mas não são nada não é porque aconteceu comigo vai acontecer com você mas é muita gente no mundo que tem isso então é bom parar e pensar tomara que não tenha ninguém ao seu redor mas reflete aí pensa junto comigo porque se tiver eu vou estar te ajudando aqui a você sair fora de algo que pode vir a te prejudicar muito mais do que já possa ter prejudicado até hoje então assim pensa nessas pessoas que estão no teu convívio pessoas amigas pessoas bem próximas e começa a perceber tem algo de estranho nessas pessoas aqui e ali que você percebe que teu espírito sempre vai te mostrar na tua intuição que tem algo de estranho com essa pessoa mas ao mesmo tempo ela parece uma pessoa tão boa você admira ela tanto que você acaba passando por cima dessas coisas estranhas aqui e ali esses sinais que muitas vezes você vai pensar é coisa da minha cabeça isso não é nada para e pensa lá nessas pessoas as coisinhas que já aconteceram e pensa assim o que elas te falam se está te levando mais próximo de Deus ou não se elas estão te fazendo acreditar na verdade delas se a verdade delas essas coisas que elas te falam é o que Deus pensa e fala porque se não estiver batendo pode ter certeza que não vem de Deus aí já é mais um ponto para você ficar em alerta essas pessoas vão fazer de tudo para que diminua a sua autoestima eles querem que você não acredite em si mesmo mas é de uma maneira muito muito assim que você quase não percebe mas você vai sentir aquela coisa estranha então eu vou dar um exemplo para vocês por exemplo vamos dizer que você está num grupo numa numa apresentação você é um homem de Deus aí essa pessoa que quer te fazer sentir como que você não é não acredite em si mesmo que algo que você falou é errado para que você fique em dúvida com você mesmo a pessoa vai olhar e falar assim ah você é um homem de fé aí você vai parar e pensar gente o que eu falei eu falei algo de errado eu falei que ele é um homem de Deus aí parece que eu estou falando que ele é um homem de Deus que ele é homem de Deus sabe é bem assim gente é bem assim na época que aconteceu comigo passou batida eu nem percebi depois que eu parei para pensar eu falei ah por isso que a pessoa falou isso na verdade a pessoa estava tentando fazer com que eu com que eu duvidasse de mim mesma pensando nossa eu falei algo errado eu falei algo ruim aqui não não é nada disso então por isso que é muito importante tenha consciência e acredite em você mesmo saiba que você quem você é de verdade você não tem que ter preocupado com que os outros vão questionar ou pensar sobre você essas pessoas normalmente vão se passar de amigas vão ali estar sempre querendo saber da sua vida parece até que elas se importam tanto com você elas te escutam elas querem ouvir parece que elas querem realmente ajudar elas até vão falar coisas que parece que vai ser para te ajudar sabe mas na verdade é para usar isso depois contra você de alguma maneira como você vai perceber porque quem quer nosso bem de verdade também é assim mas é genuíno então você vai perceber como porque a pessoa que realmente quer teu bem é tua amiga de verdade ela também vai compartilhar as coisas da vida dela ela também vai torcer por você ela não vai deixar de falar com você ou te dar um tratamento de silêncio quando você falar algo para ela que é para corrigir ela mas por amor por você se preocupar com ela porque essas pessoas são assim elas querem que você fale o que elas querem ouvir elas pensam só nelas e é o que tem que ser o que elas querem que seja para elas então enquanto você está ali fazendo as coisas você é suprimento e faz aquilo que ela quer e fala o que ela quer ouvir ela é sua melhor amiga ela está ali boazinha com você a partir do momento que você fala algo diferente do que ela quer ouvir ela já leva para o lado pessoal ela não consegue entender o seu lado porque ela não consegue ela não tem empatia para se pôr no lugar da outra pessoa e aí ela começa a te ignorar ela vai se sentir machucada então o que ela vai fazer o tempo todo que ela tiver uma oportunidade ela vai tentar fazer com que você se sinta assim também ignorada rejeitada como ela se sentiu mas na verdade não foi a tua intenção fazer com que ela sentisse aquilo está entendendo? é muito difícil gente é muito triste também viver assim como eles vivem mas é assim que eles funcionam a amizade verdadeira ela vai te pôr para cima ela vai te levar ela vai te levar cada vez mais próxima de Deus ela vai te falar coisas boas vai querer teu bem mas não só no falar você vai perceber nas atitudes é só observar e ficar mais atento se você tem dúvida com alguém quando você tiver um contato novamente começa a abrir seus olhos para perceber essas coisinhas que eu ignorei muitas vezes hoje eu vejo claramente tudinho tim tim por tim tim de como eles agem e como eles usam essas manipulações outra coisa que eles fazem muito ele chama triangulação então vamos supor que ela que essa pessoa queira vamos dizer que ela é casada e ela queira que você não goste do marido dela vamos dar um exemplo assim ela quer desfazer o teu carinho talvez você tenha um carinho por essa pessoa e para eles incomoda eles não gostam de ver sentimento de vocês por ninguém porque eles não conseguem ser assim eles querem ver as pessoas destruir as amizades verdadeiras eles querem controlar você e a pessoa só para eles então qualquer carinho que você tenha por alguém além deles eles vão tentar destruir isso de qualquer maneira qualquer maneira não eles fazem de uma maneira muito, muito delicadinha que você vai até talvez acreditar não funciona comigo graças a Deus mas eu estou dando um exemplo aqui então ela vai fazer assim para você ficar com raiva do marido dela tipo assim você não sabe que ele falou para mim ele falou isso 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 mas assim cada coisa que você nunca vai perguntar para a pessoa se ela fez aquilo mesmo ou não porque você fica até constrangida de perguntar uma coisa daquela e aí você fica pensando meu Deus que absurdo como que uma pessoa pode falar isso gente aí você começa a pensar diferente daquela pessoa a tua admiração já não é mais a mesma comigo graças a Deus não me contaminou por completo porque eu percebi no meu espírito eu senti que era essa a verdadeira intenção dela por ciúmes e inveja por não conseguir ver alguém ter carinho genuíno verdadeiro pela outra pessoa ela quer que tenha só por ela e acabou então é assim que eles agem por exemplo se essa pessoa por exemplo sabe que você sabe quem ela é de verdade ela vai tentar fazer com que as outras pessoas pensem que você está doida vai fazer de tudo que as pessoas mas num tom assim que ela está preocupada com você nossa estou preocupada com ela está vendo o que ela está fazendo o que ela está falando acho que ela não está muito bem ela nunca vai falar que você é uma louca que eu não porque senão aí ela vai parecer a pessoa ruim ela vai parecer que ela está preocupada que ela quer muito o seu bem por isso entendeu gente como que pode existir gente assim nesse mundo meu Deus por isso que eu estou aqui gravando isso porque vocês têm que estar cientes de como eles agem para vocês poderem reconhecer essas pessoas ao seu redor e se tiver se essas pessoas estão ao seu redor te fizerem mal outra coisa que eles fazem muito é o momento que você já está ali meio que viciado neles eles amam fazer com que as pessoas viciem neles eles têm essa necessidade de que a pessoa esteja ali procurando buscando para ela ter o prazer de te ignorar e falar olha como precisa de mim como eu sou boa agora eu já seduzi eles leem livros sobre isso para aprender como manipular e fazer as pessoas ficarem viciadas neles olha a carência deles é tanta e eles ainda vão falar que os outros são carentes e tirar sarro das pessoas sendo que eles são os mais carentes de todos ao ponto de manipular as pessoas fazer jogo sujo para que elas possam se sentir especiais é muito triste isso mal sabem elas que se elas fossem realmente o que elas são na essência sem esse medo de sem essa necessidade de controlar tudo e todos e achar que elas não são capazes elas teriam muito mais amor e se sentiriam muito mais especiais porque realmente são mas elas não conseguem acreditar nisso nem isso elas conseguem acreditar na capacidade delas mesmas é muito triste então mas olha é triste até o momento que elas começam com essa maldade com esse jogo de absurdo de manipulação e de tentar destruir as pessoas ao redor aí ali acaba sabe aí é difícil de continuar tendo compaixão dessas pessoas aí muito amor mesmo só tendo a ajuda de Deus para conseguir orar por elas eu consigo fazer isso hoje mas eu confesso que é difícil eu consigo às vezes até choro porque eu consigo sentir a dor dessas pessoas mas o meu sonho é um dia poder ajudar elas para que elas consigam ver o lado bom delas também porque elas tem um lado bom mas elas não acreditam elas não acham que elas são merecedoras de nada e não é assim que Deus as vê a vida deles é uma mentira vão postar fotos de que elas estão bem que a vida delas é linda e maravilhosa que elas estão muito felizes mal vocês sabem que por dentro é uma escuridão e é uma tristeza profunda uma solidão sem fim que eles sentem dentro deles por isso essa necessidade de estar passando isso para as pessoas para que eles sintam-se talvez um pouco mais menos infelizes eles não se envolvem intimamente no emocional não tem envolvimento emocional é superficial e mesmo quando parecer ter esse envolvimento emocional não é verdadeiro é só para te manipular você vai perceber com o tempo com o convívio com as atitudes dessas pessoas você vai perceber que elas são um pouco frias em alguns momentos você vai falar nossa eu não agiria assim que estranho ela ter reagido e agido dessa maneira nossa parece tão frio mas ao mesmo tempo às vezes elas parecem ser pessoas tão boas então isso confunde muito mas aonde você vai desfazer essa confusão é quando você juntar tudo e falar que tem um pouquinho de coisa estranha aqui tem outra coisa aqui já fez isso já fez aqui e age assim e fala assim pronto a pessoa pede a confirmação de Deus mas olha aí você já vai se afastando e pegue outros vídeos tire mais informações por exemplo se você tem uma amizade com alguém elas sempre vão estar competindo com você então vamos dizer que você está fazendo algo na sua vida e você está muito feliz aí essa pessoa vai querer ela tem a necessidade porque ela já sem você fazer nada ela já se sente inferior a você então ela vai ter que estar melhor do que você primeiro ela vai tentar tirar isso de ti fazer você desistir daquilo vai fazer te desanimar te desmotivar vai tentar tirar teu tempo sobre aquilo ou ela vai querer fazer o mesmo ou algo melhor para parecer que ela ainda é melhor do que você entendeu para que você se sinta incapaz poxa ela consegue eu não então tudo isso são são sinais que você tem que estar alerta para perceber porque a alegria verdadeira amizade verdadeira ela vai estar sempre ali contigo sempre te motivando e nos momentos que você tiver algo para falar ela vai te falar você vai entender ou às vezes tem uma discussão alguma coisa mas no fim a amizade não vai terminar ela vai só se fortalecer mais e mais e mais você não vai ficar com aquele medo de falar algo para a pessoa porque você tem medo da reação dela se ela vai gostar ou não você tem que ser quem você é e você tem consciência de que você está falando isso por amor porque você quer o bem da pessoa agora se ela vai receber assim ou não aí o problema é ela com ela mesma que tem que ser resolvido mas a amizade verdadeira ela não acaba porque você não fez o que ela esperava que você fosse fazer ou que você não falou o que ela esperava que você tinha que falar não ela tem que te respeitar porque você é um ser humano e você tem vontades e você tem pensamentos diferentes você não tem que ser para ela o que ela quer que você seja porque ela quer um objeto que esteja ali para suprir as necessidades dela mas você não é um objeto e você não tem que estar ali para suprir necessidade de ninguém você tem que ser quem você é e se a pessoa não te aceita como você é aí você também tem que se dar o valor e ver que não é uma amizade e se afastar porque essas pessoas só vão te usar e vão te abusar outra coisa que essas pessoas vão fazer de todo jeito para destruir a tua vida é tentar trazer medos porque eles têm medos eles têm ataque de ansiedade de pânico eles sabem o que traz isso na vida deles e aí eles começam a ativar isso na vida de vocês para vocês ficarem assim que nem eles e eles fazem isso e funciona porque porque aconteceu comigo eu comecei a ter ataque de ansiedade uma época em digestão eu comia ficava com arrotos aquela coisa comida não digeria dores na barriga durante um tempão isso aconteceu comigo e eu achava que eram as comidas que eu comia eu achava que eu estava com gastrite era tudo emocional que essas pessoas causam na gente trazendo medos ingerindo medos e você nem percebe abre os seus olhos começa a perceber o que essas pessoas falam para você se não são coisas boas se não te trazem sentimentos bons se afastem antes que elas te destruam por completo é outra coisa que elas usam muito que também acontece com elas essas pessoas normalmente eu lembro que uma eu falava assim ai o amigo do meu filho está com piolho ai para de falar eu já estou me coçando toda ai meu Deus eu estou morrendo de coçar na minha cabeça ai que é eu falei gente o que é isso e como isso funciona com eles e eles acabam trazendo doenças para a vida deles por causa que escutam o que aconteceu com outra pessoa então eles começam a falar para você sobre doenças coisas para que você também acredite e pense que aquilo pode acontecer com você porque o momento que você acredita naquilo acaba traindo e as vezes acontece se você não tem Deus ali para repreender repreender em nome de Jesus e pedir proteção de Deus muitas vezes acaba acontecendo e elas sabem que acontece porque elas veem acontecer na vida da pessoa que ela está ali falando sobre aquilo e ai elas continuam fazendo para outras pessoas para que as outras pessoas também fiquem assim qualquer pessoa que vier falar qualquer coisa para você que te traga algo que vai te fazer ter medo não é sempre a gente tem vezes que a pessoa vai te falar algo que pode até te trazer medo mas é para você é para te proteger é diferente no caso com essas pessoas elas fazem mesmo para que você também passe por aquilo para te fazer mal para que realmente o desejo delas é que aquilo aconteça na sua vida porque mesmo que aquilo não aconteça na sua vida você não vai viver a vida feliz e tranquila que Deus quer que você viva porque você vai estar preocupada o tempo inteiro pensando naquilo e ai você não consegue viver bem o seu dia né e se dar 100% de quem você é então a fé em Deus é tudo que você tem que ter em primeiro lugar o bem sempre vai vencer o mal Deus é maior do que tudo então você tem que pôr a sua fé em Deus e saber que ele te protege e como você vai fazer isso orando e Deus vai estar sempre contigo te protegendo não tenha medo outra coisa também que é importante que aconteceu comigo uma vez que você já está bem assim ali viciada nessa pessoa ela já sabe que você está dependente dela então ela vai começar a próxima fase do abuso que é onde ela vai começar a te fazer já chorar então você vai começar a sentir mal vai sentir culpada você vai começar a achar que você não é nada que você o problema está em você que tem algo de muito errado em você e ai você vai começar a ficar depressivo desanimado sem vontade de fazer as coisas algumas vezes ele vai falar coisa pra você que você vai chorar mas aquela dor lá dentro que você nem sabe da onde que está vindo aquele choro porque é confuso pra você gente o amor verdadeiro não te faz sofrer mesmo quando a pessoa vier te falar algo pra te corrigir é com o amor e não vai te machucar o amor de verdade não machuca ele faz bem ele traz paz então se você tem qualquer pessoa perto de você que está te fazendo várias coisinhas desse tipo que você já percebeu que essa pessoa tem inveja de você que essa pessoa não deseja o teu bem embora muitas vezes pareça o contrário não ignore a sua intuição vai mais a fundo aprenda mais sobre esse transtorno de personalidade narcisista e cuida de ti ore por essas pessoas porque elas precisam de salvação ora mesmo perdoa e ora porque é muito importante eu tenho um vídeo anterior que eu falo sobre perdão inclusive foi um vídeo também pra eles porque eles são os que mais precisam perdoar por isso que eles são assim porque eles tem o ódio a rancor a mágoa dentro deles que eles não conseguiram perdoar e por isso eles façam a vida inteira fazendo essas coisas pra machucar os outros porque na verdade eles são os que estão mais machucados não tenha medo de ficar sozinho não tenha medo de não ter alguém pra conversar porque Deus vai sempre suprir todas as suas necessidades e muitas coisas em nossas vidas só passam a acontecer e mudar pra melhor quando a gente está longe dessas pessoas porque essas pessoas elas não querem o nosso bem e elas por verem que você está indo bem outra coisa que é muito importante não compartilhe os seus sonhos as suas coisas pras pessoas que você tem dúvida ou não tem certeza que realmente querem o teu bem de verdade porque elas vão jogar coisas negativas vão fazer de tudo pra que você desista disso jogando pensamentos negativos fazendo coisas até malignas que eles são capazes muitos deles tem impacto com coisa ruim com coisas que eu não vou ficar aqui falando que Deus é maior né mas assim não é pra você temer é pra você ter a consciência se afasta sem medo sem vergonha porque Deus vai cuidar de você como sempre cuidou e a sua vida só vai melhorar cada vez mais então fica firme não desista creia em você saiba que Deus te ama que você na verdade foi abusada não se sinta com raiva não tenha raiva dessas pessoas porque na verdade eles só se aproximam de pessoas iluminadas hoje eu me sinto muito eles aumentaram até minha autoestima todo o tempo tentaram destruir a minha autoestima hoje minha autoestima tá cada vez maior e eu venho aqui com mais e mais ousadia pra fazer esses vídeos porque porque o ladrão ele não entra em casa vazia ele não vai destruir e quem não brilha então o teu brilho é muito grande por isso essas pessoas se aproximaram de você pra tentar tirar esse brilho de você porque elas não conseguem ser assim como você elas querem te destruir pra que elas não se sintam inferiores a você então a alegria delas é te ver sofrendo te ver triste mas Deus cuida né Deus cuida de nós por isso que eu falo Deus em primeiro lugar sempre você vai estar sempre protegido de todo o mal que tentar né te destruir só pessoas capazes felizes verdadeiramente cheia do amor de Deus porque é essa luz que eles invejam e eles só não tem porque eles não querem porque eles não se entregam a Deus como nós né nos entregamos não se preocupe mas se cuide se cuide sim sai de perto dessas pessoas que só te trazem sentimento ruim porque quem te ama e te faz bem vai te trazer sentimentos bons mesmo quando for pra discutir alguma coisa é algo de bom que vai te fazer no fim da história vai te trazer algo bom e vai fortalecer ainda mais a amizade e não fazer com que você se sinta mal culpado se te traz culpa se te traz angústia se te traz indigestão se te traz confusão dúvidas é pra sair de perto porque isso não vem de Deus e essa pessoa provavelmente tá ali pra tentar tirar a tua alegria o teu brilho tudo aquilo que você tem que Deus te deu então seja mais forte e mais esperto que o diabo e se afaste dessas pessoas que é o melhor que você tem pra fazer na sua vida outra coisa que é muito importante começa a observar as mensagens que essa pessoa te manda normalmente essas pessoas são divertidas são alegres querem ser engraçadas vão mandar coisas engraçadas mensagens engraçadas mas na maioria das vezes tem algo ali que vai te trazer algum sentimento vai te trazer alguma dúvida vai te trazer alguma alguma coisa que não é não é bom tá muitas vezes não muitas vezes vão ser também coisas engraçadas que é só porque eles gostam de diversão mas tem vezes que eles vão mandar mensagens que tem duplo sentido que ao mesmo tempo que parece engraçado de uma maneira bem sutil e passivo-agressivo vai tentar te pôr pra baixo ou te fazer sentir menos do que você é então observa observa essas pessoas vai lá olha as suas mensagens se você tem dúvida de alguém percebe vai lá olhando vai voltando as mensagens tudo por trás do que eles fazem tem um plano outra coisa também eles sempre vão ter que ser melhores do que você né superiores então se eles estiverem se sentindo inferiores algo a tô acontecendo na sua vida que eles estão se sentindo inferiores eles vão fazer de tudo pra tirar essa alegria da tua vida ou o que tá acontecendo de bom na sua vida é fiquem atentos a isso também ou é tirando teu tempo é ficar te ligando toda hora pra você não ter tempo de se dedicar porque eles são aquela coisa sedutora que você é gosta de falar com eles se deixar o dia inteiro você vai largar tudo pra ficar ali com eles entendeu então não permita seja mais esperta você tem que colocar você sempre em primeiro lugar depois de Deus é você e não essas pessoas não a vontade delas então eles vão te sugar o teu tempo assim se você for o primeiro suprimento eles vão te sugar o tempo inteiro mas sempre vindo com uma coisa assim vão te ajudar vão dar dicas tudo deles tem que ser o melhor se você falar que você vai num restaurante ela vai te falar outro que é melhor ainda porque aí você vai acabar indo no que ela foi ela vai se sentir poderosa que você fez aquilo que ela te falou pra fazer porque a ideia dela é melhor normalmente tudo que ela te mandar você vai ter que assistir ou você vai né você vai ter que ler ou sei lá o que senão ela vai insistir pra você se você leu ou não fica brava ainda se você não fez o que ela queria que você fizesse mas quando você for dar sua opinião ou quando você for falar algo pra ela de alguma coisa ela sempre vai criticar ou ignorar ou falar que depois ela vai ver sempre vai ter uma rejeiçãozinha mas é de um jeito que você quase não percebe e aí você até se sente mal porque poxa ela tá ocupada né ela não pode ver agora porque é você que vai se sentir ainda mal porque parece que você que não tá respeitando ela né com as coisas dela a hora da vida dela que ela tem é incrível gente outra coisa também que elas vão tentar de tudo se você é casada mesmo que eles sejam casados eles vão tentar de tudo destruir o teu casamento eles tem prazer em ver pessoas divorciando separando sofrendo famílias destruídas porque eles não tão nem aí eles querem ver mesmo todo mundo sofrer porque como eles já sofrem muito dentro deles eles se alegram quando alguém está sofrendo é demais né gente é muita maldade é muita infelicidade dentro de uma pessoa olha eu vou te falar só Deus mesmo pra poder salvar essas almas perdidas porque eles ou melhor eles até tem noção que o futuro deles é ranger de dens é sofrimento eterno num lago queimando de angústia quem já foi pra esse lugar aceitou Jesus teve a oportunidade de voltar né não ficou lá de vez voltou e aceitou Jesus assim ó em questão de segundos então temos que orar por eles pra que eles se arrependam antes que seja tarde demais porque é muito triste muito triste mesmo o futuro dessas pessoas e a gente não tem que desejar o mal de ninguém por mais que eles desejam o nosso mal na verdade não é pra nós né na verdade eles estão fazendo isso por causa do que eles tem dentro deles não é você né o problema não é você na verdade é só aconteceu de você estar ali no caminho daquela pessoa mas o problema verdadeiro né a dor toda todo o ruim tá dentro deles outra coisa muito importante não empreste dinheiro para essas pessoas eles vão contar que eles estão sofrendo tanto que eles estão passando dificuldades na vida mas que eles precisam disso e daquilo ajuda de maneira diferente se tá precisando porque tá com fome leva comida né faz uma compra da comida se tá precisando de ajuda espiritual leva pra igreja se tá precisando de emocional conversa indica psicólogos né dinheiro indica um banco onde a pessoa possa ir lá fazer um empréstimo não empreste dinheiro não envolva dinheiro com pessoas que não são da sua família e mesmo se for da sua família tome muito cuidado conheça bem essa pessoa o passado dessa pessoa não vá pelo que essa pessoa tá te contando porque eles são manipuladores eles vão te contar a história triste você vai se comover e quando você vê você já deu tudo que você tinha pra essa pessoa e depois você não vê a cor do dinheiro ainda se estressa acaba uma amizade que na verdade nunca foi uma amizade né então não envolve dinheiro tá previne isso se você já conheceu a pessoa já fez isso você já vai saber que é isso mesmo que eu tô falando tá bom então eu tô aqui dando essa dica porque essas pessoas sabem quem nós somos pessoas de bom coração que a gente se doa 100% e eles só usam e abusam e tiram proveito e falam sempre que vão te ajudar um dia ai que você é maravilhosa vão te pôr lá pra cima mas você nunca vai ver ajuda nenhuma praticamente nenhuma vindo dessas pessoas e se vier é sempre com um plano por trás daquilo pra benefício próprio delas nunca vai vir uma ajuda dessas pessoas que não seja pra depois você dar algo em troca a elas e outra coisa muito importante que eles fazem todos eles fazem isso eles quase não postam coisas da vida deles da vida pessoal deles pode ver as redes sociais quando o posto é pra passar aquela coisa de que a família é perfeita de que a vida é maravilhosa de que eles são muito felizes passeios e passeios e viagens e fotos todo mundo sempre tem que passar essa imagem de que eles são os melhores de que a vida deles é perfeita e eles nunca vão te contar nada de bom que tá acontecendo na vida deles a não ser que já tenha acontecido tá aconteceu comigo uma pessoa que eu conhecia ela trabalhava num lugar e nós nos falávamos todos os dias imagina uma amizade dessa onde você fala que a pessoa todo dia e aí ela conseguiu uma promoção né de trabalho e eu fiquei super feliz quando eu soube que ela me contou mas ela só me contou quando já tinha acontecido e eu fiquei pensando nossa que estranho poxa ela já tava fazendo todo o processo não que a pessoa tenha que me contar tudo tudo da vida dela mas eles fazem você acreditar que você pode confiar neles tudo que você falar pra eles eles não falam pra ninguém você pode confiar eles que são a vítima que já fizeram coisas pra eles né que já fizeram tanta coisa pra eles que eles têm até medo de alguma coisa assim parecida acontecer de novo eles são sempre a vítima e aí essa pessoa me contou e eu falei mas por que você não falou nada antes achei muito estranho daí você vai falar nossa mas que estranho por que você não me contou a sensação é que a pessoa não confia em você pra te contar uma coisa que tá acontecendo na vida dela e eu fiquei triste eu falei caramba você não confia em mim você achou o que? que eu ia ter inveja de você que eu não ia te desejar o bem que eu ia torcer por você que eu não ia ficar feliz por você aí ela ficou sem graça porque aí ficou chata ela falou ai meu marido que falou pra eu não falar pra ninguém gente olha só o jogo e a maldade da pessoa porque aí você não vai ficar chateada com ela você vai ficar chateada com o marido dela que era essa a real intenção dela na verdade mas por que que eles não fazem isso? por que que eles não te contam? não é nada porque o marido falou que o marido com certeza não falou nada disso é ela que pensa assim por quê? porque se você contasse isso pra ela ela ia te jogar uma praga ela ia ter uma inveja um ódio de você por você estar sendo tendo algo de bom acontecer na sua vida que ela ia fazer de tudo pra dar errado então por eles serem assim eles pensam que as pessoas vão fazer isso com elas também vocês tem noção gente? é muito mais maldade do que a gente possa imaginar essas pessoas existem e estão acerca de todos nós e por isso eu faço esse vídeo aqui pra que vocês abram seus olhos e começam a observar se você já sentiu alguma coisinha pessoa próxima de você pessoas que você admiram parecem que não tem defeitos começa a observar vai lá nas suas mensagens volta tudo as mensagens vai olhando vai olhando que Deus revele pra você se tiver alguma delas aí porque tá repreendido em nome de Jesus essas pessoas não se sentem especiais tá? então elas fazem de tudo pra que você faça com que elas se sintam especiais e se algo que você fizer pra elas que não foi nada pra deixar elas mal porque a pessoa do bem não vai fazer nada pra outra pessoa se sentir não se sentir especial mas se ela que tem toda essa superioridade né você não fez pra ela aquilo que ela esperava e você não colocou ela em primeiro lugar como teria que colocar você não tá deixando de dar o valor dela entendeu? mas a cabeça dela sim ela vai fazer de tudo o resto da vida dela se ela tiver a oportunidade pra te rejeitar pra você também não se sentir especial mas é de uma maneira gente tão simples que você quase não percebe é tipo assim coisa boba vamos dizer que vai ter um festa de aniversário é seu aniversário e é super pra você importante ter aquela pessoa ali né a pessoa que você gosta tanto que sabe que gosta tanto de você aí ela vai falar que ela não pode porque aconteceu aquela desculpa que não tem como você ficar chateada com ela e não entender porque poxa é por causa da criança do filho da filha dela ou foi por causa de uma coisa que aconteceu que entendeu lógico que existem casos que realmente a pessoa tem um motivo né ou então por exemplo você vai é a pessoa vai num lugar aí ela pega e fala assim ai eu gostaria muito de estar aí mas aconteceu um imprevisto você entende né eu queria muito estar aí mas não faltaram oportunidades logo eu estarei de volta entendeu então ela sempre vai deixar a linha aberta porque eles nunca vão te descartar de vez primeiro porque eles querem ter o prazer ali de ficar te torturando né e outra porque eles nunca sabem o dia de amanhã vocês vão precisar de você se precisar de você entendeu eles podem ali te usar olha isso gente mas é assim mesmo que eles trabalham e funcionam graças a Deus por isso que eu sempre falo pra vocês buscarem em Deus comigo nunca funcionou o que aconteceu foi o contrário eles se entregaram nas atitudes deles só cada vez mais eles iam se entregando e mostrando quem eles eram de verdade nunca deixei de me sentir especial porque o meu sentido especial vem do amor de Deus que ele tem pra mim nós não podemos depender do amor das pessoas pra que nós nos sintamos especiais nós temos que saber que somos amados por Deus tão amados somos tão importantes a Deus que ele deu a vida do filho dele pra morrer por nós pelos nossos pecados pra que nós assim pudéssemos novamente ter a vida eterna então quando você tem essa consciência você sabe qual é a sua identidade em Cristo pode vir o que for de fora tentar te destruir que não vai conseguir te destruir pode vir quem for tentar tirar tua fé e te afastar de Deus porque não vai conseguir não vai conseguir se preserve e não abrir a sua vida para qualquer pessoa saiba abrir a sua vida principalmente sua vida conjugal seus relacionamentos afetivos seu casamento sua intimidade com pessoas que realmente podem te ajudar e eu tô aqui pra gravar esse vídeo pra falar tudo isso pra vocês porque eu não quero que isso aconteça na vida de vocês também e vocês que são presos nas trevas acorrentados por essa rancor essa mágoa esse ódio vocês odeiam e se incomodam de ver as pessoas que são livres mas vocês também podem ser livres basta vocês quererem então vai atrás disso ao invés de vocês ficarem preocupados se vocês vão ser desmascarados ou não vai em busca da sua salvação porque isso é o mais importante aqui não é nada aqui é só passageiro lá que é o que é o negócio mesmo depois daqui que é a eternidade o fim ainda não chegou então você ainda tem a sua chance de fazer a escolha certa e de pedir a ajuda de Deus e Ele vai te ajudar com certeza e você não tem noção se você soubesse o que Deus vai fazer na tua vida quando você pedir perdão ajoelhar o teu joelho e pedir perdão e falar Senhor eu tô cansado de viver essa vida não quero mais viver assim me perdoa por tudo que eu já fiz eu quero ser transformado me ajuda me ajuda a querer porque eu sei que é difícil pra vocês né muito difícil mas me ajuda me ajuda no que for preciso eu quero acreditar em ti me mostra que o Senhor existe e me ajuda é tão simples por que tanta resistência por que deixar o diabo controlar a vida de vocês acorrentar a alma de vocês sendo que Jesus tá aí esperando por vocês pra pedir ajuda Ele só tá esperando vocês pedirem só isso que Ele tá esperando por que que é tão difícil pra vocês fazerem isso por que é tão difícil vocês se amarem e se darem uma chance se vocês tivessem consciência do amor que Deus tem por vocês e o que Ele vai transformar a vida de vocês o poder dele que é muito maior do que o poder das trevas que vocês acham que vocês têm controle de tudo e vocês sabem que no fundo vocês não têm controle de nada que vocês estão presos e acorrentados a esse desespero que é dentro da alma de vocês vocês já teriam se entregado a Deus e se arrependido há muito tempo atrás se dê essa oportunidade você é capaz você pode e Deus te ama deixa Ele te mostrar esse amor se dê essa oportunidade eu só desejo o bem de vocês mas eu preciso falar pra vocês que tudo nessa vida tem uma consequência então faça a escolha certa pra que o futuro de vocês que a consequência de vocês seja algo que vai trazer recompensa e bênção pra sua vida e não maldição e desgraça e tortura e sofrimento o resto da sua vida aqui na terra como na eternidade eu desejo o melhor pra todos fiquem com Deus um beijo grande no coração Deus abençoe tchau 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 tchau